Então eu já estou aqui Porque eu vou lá buscar Uma moda de vida Eu tinha um Nintendo, Mario World e Mario Kart Até que virei macho E como é mortal combate Tem um ano que eu ia dar esse Tem um filme Me ganhar umas arvorezinhas Tem Depois banco de laudo Lançador de chapelão A Sônia é mulher e seu escolho Pega a mão Prefiro entrando os cordons Socorro original E seus raios era ruim Me deu trauma Prefiro sangue sumir Vador de alma O Jax é um negão Que faz a terra tremer Tadinho nas suas bolas vai bater Depois de muito tempo Descobri qual é que eu quero Então esse pequeno escolho sempre Subzero 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 Pronto gente Agora podemos voltar Da onde que tu acha que saia a sua fumaça E ai gente Como é a rendatinha Entre os dois robôs O Sirax e o Cedro que só Dá um caô Pra liberar o couro Não era bem assim Isso ai é entrar tá gente Se você quiser eu te dou um monte E ai gente Se você quiser eu te dou um monte E ai gente Pra vocês Depois eu volto com vocês O que é o Cedro Que é o Cedro Tem que fazer um monte E esse negocinho aqui ó E a roda de Deus O que é muito legal Ó Eu vou fazer aqui O que é o Cedro O que é o Cedro O que é o Cedro A roda de Deus Se você quiser eu te dou um mundo Mas se você quiser eu te dou um mundo Mas será que pode, gente? Eu vi lá e não sei se eu posso Eu vou lá e não sei se eu posso Eu vou lá e então tchau